Oi gente, eu sou o Josh e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, dessa vez eu trago pra vocês novidades do Free Fire Mas essa é tudo, tropa, desafio você a deixar aquele like no vídeo Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo me deu em 5 segundos Se você conseguir, eu vou te dar um código, vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta a hashtag Codeguim E olha só rapaziada, eu tô aqui no Free Fire, fechou tropinha E ó, falando em Codeguim, tá no Instagram também eu tô soltando Codeguim pra vocês Então me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela Lá no meu Instagram que eu vou dar um código pra vocês também por lá, beleza? Bom gente, eu tô aqui no Free Fire, tô aqui no servidor do Indonésia, né? Da Indonésia e aqui tem algumas novidades pra vocês, tá? Bom, aqui tá rolando também, tem um Royale, né? Especial aqui Que tem um servidor brasileiro, vocês já sabem isso aqui Tem um também aqui da Katana, muito louco, olha só Muito brabo, né? E aqui também tá em arma Royale, meu parceiro Essa arma aqui, mano, essa arma aqui tá no Escolha Royale pra gente, né? No caso, aqui tá a da SCA, né? E aqui no arma Royale tá ela, mano Tipo, no servidor brasileiro, meu parceiro Tá lá naquele Escolha Royale, né? Mas ela tá aqui, ó, Nova Alpes Zona Insana E a Thompson também aqui é atributada, né? Meu parceiro, então Eu não sei se compensa mais lá ou aqui, mas é isso, né? Bom, também tem essa skinzinha aqui, ó Muito louca, tá? Rapaziada, eu acho que ela nunca veio pro Servidor Brasileiro Se ela veio, não sei se nunca vi, tá? Não tenho desconheço, pra ser sincero Mas aqui é uma skin, mano Que você pode pegar e juntar os tokens dela E aí pode pegar por partes Pegar ela completa e pegar alguns tokens aqui E se passa, você consegue trocar aqui, rapaziada Ela, né? Por algum... Dá pra juntar os tokens e trocar por ela, né? Então, é bem daorinha mesmo Tá muito da hora Tem incubadorazinha aqui Muito insana Também tem aqui a incubadora dos palhaços, né? Rapaziada, que tá aqui de volta, meu parceiro E aqui tem o Ouro Royale Que é igual o nosso servidor brasileiro, né? Tropinha aqui é o Ouro Royale, é um insano Imagina? Ó, peguei um personagem, filho, de graça Tá ligado? Tá desgrama, rapaziada Personagenzinho de graça nos Ouro Royale aqui, ó Dá meu like, velho Aqui, ó, os personagens de graça, mano Tá doido, tropa Eita, garena aqui é como? Gente boa, filho Já na nossa, né? Coisas leves Ó, peguei outro personagem, mano Peguei três personagens e um negócio de ouro Só isso, rapaziada Você tá doido, mano Aqui é a coisa... É a que é mais fácil a situação, rapaziada Mas aí, personagens de graça também Aqui no Ouro Royale, mano Que louco, que da hora Que top, rapaziada Meu parceiro Quem queria aí um personagezão de graça Imagina um aloquezão aqui Um personagezão de graça aqui no Ouro Royale Maninha, assim, insano, né, rapaziada Então, comenta aí qual personagem você acha Que deveria vir de graça no Ouro Royale pra gente também Que é da hora Que é interessante, né Vocês comentarem, né Que vai que a Garena pega e fala assim Ó, eu vou botar isso aí Aí, ó, né Vai ser bom, né Vai, beleza Vamos lá Vamos passar aqui, ó Para as novidades do evento aqui Dos dias dos namorados, né, rapaziada Tem um calendário aqui do evento Tá aqui na Indonésia, né No calendário da Indonésia Que é dia dos namorados Dia 14 do 2, né No Brasil não tem dia dos namorados Agora é só lá em julho, né Se não me engano E aqui tem, ó Tem skinzinha do patch aí, rapaziada Tá Especial de dia dos namorados Tem uma caixa de luta aqui, né Pacote Pacto do Ouro, né E aí tem Também aqui o token amoroso Provavelmente Esse caixinho aqui Vem pro nosso servidor, tá Rapaziada Porque O pacto do ouro É meio que você Fazer um casamento No Free Fire, né Rapaziada E aí No nosso servidor brasileiro Também tem, né Tem umas skinzinhas aqui Com chapéus Também, né Dá pra pegar essas caixazinhas aqui Muito da hora Pra quem quiser Um chapéuzinho aí Bem louco Tem uma skin também de graça Aqui do dia dos namorados Pacote senhora Chamigo, né Rapaziada Olha só Muito da hora a skin Muito bonita E aí ela tá também aqui Rolando, né Rapaziada Bom, além disso Aqui Eu acho que é por aqui Que tem um evento Meu parceiro De recarque, ó Com salas de graça Mano Tem 10 salas de graça aqui E aí aqui é um evento de recarga Recargar mil diamantes Você vai ganhar 10 salas aí Então se não É As salas é de graça, né Porque normalmente A gente compra as salas E aqui tá vindo de graça Também tem um óculos Aqui do Alok Muito top, ó Muito bravo mesmo Aqui, ó Insano Meu parceiro Esse óculos E aqui também tem Essa Essa armazinha aqui Da sanqueada, né Você já sabe disso Isso aqui Chegou pra gente também, né Rapaziadinha Bom Vamos lá Vamos pro próximo servidor Pra mostrar mais novidades Pra vocês Rapaziada Bom, rapaziada Vindo aqui pro servidor Do Vietnã Tá a tropinha aqui Meu parceiro Já chegou o que, mano De cara já tá rolando aqui Um Meio com tabuleiro Aqui, né Com algumas skins Bem louca Um servidor bem doido Aqui que tem, rapaziada Se vocês quiserem Inclusive Que eu faça vídeos Testando servidores da gringa Comenta aí, rapaziada Que eu posso estar fazendo Vários vídeos Fazer uma série de vídeos Pegando itens no servidor da gringa Porque, mano Lá é mais da hora Tem um gelo aqui, ó Muito novo Novo, né Na real O MTB Né Um gelão Insano aí Mas aqui Eu não sei Não dá pra entender Nada, né Mano Do que é que tem aqui Tá meio complicado A gente saber O que é esse evento aqui Mas, né Tem que colocar Alguma coisa aqui, mano Sei lá Vou colocar Alguma coisa aqui Vou dar um Sei lá, mano Aí, agora foi Que é isso, mano Tá, só complicou aqui Mas tem aqui Dá pra girar E aí a gente girando Dá pra pegar Alguma coisa Que, né É um evento meio doido Tem até iPhone aqui iPhone não Celular da gringa Celular de graça Cubo mágico de graça Aqui também Mano Muitos itens de graça Essa skin aqui Que é pra chegar No nosso servidor em breve E tem o gelo ali Que é pra ser pego também Né Então tá aqui O calendário Com fragmentos De cubo mágico Que vai juntando Um cubo mágico Tem um novo gelo E uma skin aqui Uma camisa muito doida Aqui também Tem mais fragmentos aqui Mochila Mais fragmentos aqui também Skin Fragmentos Tem a nova AK Né Lá Muito louca Também tá por aqui E fragmentos Tem o celularzão Uma granada E mais fragmentos Mano Então vai dar um cubo mágico Insano ali Tem essa skinzinha Muito louca Né Rapaziada Que essa vez Tá chegando Também No servidor brasileiro Em breve Alguns influenciadores Já tem aí Ela E aí vai tá chegando Aí provavelmente Pago pra gente Né Que vocês sabem Né Bom Aqui ainda tem Uma emoção de graça Do Skyler Que é um novo personagem Muito top Tá Tropinha aqui Muito louco Mano Então ele vai tá chegando Aqui de graça Com mais fragmentos Meu parceiro Então mano Isso aqui é um evento Muito louco Né rapaziada Aqui ó Aqui nesse servidor Ele tem a calça gelical Nas caixas Mano Então É muito top mesmo Né Real de graça Da loja Foi Ih Ele tava aqui Antes pra comprar Mas já saiu Então cancela o vídeo Rapaziada Cancela o vídeo Mas tá aqui Os personagens É insano E tá ali o novo personagem Tá rapaziada Bom De resto Aqui é só isso Como eu falei Pra vocês Aqui Dá pra vocês pegarem A calça gelical Através de caixas Então você pode vir aqui Ó Caixazinhas Aqui insano E tem aqui ó Caixa da calça gelical Mano Que lucro Né rapaziada Quem queria isso aqui No servidor brasileiro Comenta aí Tem caixa da barbinha Também mano Aqui ó Na moral É muito top Os itens aqui Rapaziada Na gringa Bom Vindo pro nosso servidor Servidor brasileiro Tá aqui Tá rolando aqui O tirambasso Pra você pegar O kit angelical Isso aqui chegou Ontem no nosso servidor Tá rolando também A caixa de anjo Que você consegue Tá pegando aqui A gola preta Né A camisa gola preta E também as skins De armas angelicais E essas duas skins aqui Então você pode Tá rompendo as caixazinhas Aí E tá tentando a sorte Pegar os itens lá Tem um royale Do ano novo lunar Mano Que que tá acontecendo Mano Ano novo lunar Como assim mano Mas beleza Cadê o royale Aqui ó Tá aí Tem algumas skins Muito tops Muito loucas Inclusive tem algumas Que eu já tenho Mas aí tá Aqui você pode Tá girando Bem louco Rapaziada Esse royale E também tá rolando Um evento de recarga Você pode Tá fazendo aí Recarregando 300 diamantes E escolher um item Aí tá Bom Tá rolando Festival de verão E de resto É só isso mesmo Que tem aqui No nosso servidor Brasileiro Tá aí ó Quer ganhar Codidinho de diamantes Igual esses aqui Só vocês vir aqui No comentário fixado Do vídeo Ou Instagram Que vai estar tendo Codidinho pra vocês Por lá Fechou rapaziadinha Bom galera Basicamente é isso Se vocês não gostaram Do vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar O likezão Compartilhe esse vídeo Pra todos os seus amigos E é isso rapaziada Aquele abraço Valeu Falou E fui Tchau